Com vocês, Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Oculare, Hospital de Oftalmologia e Stopcar Brasil. Proteção veicular como você nunca viu. Olá, um ótimo dia para vocês. O Programa Saber Viver já está no ar. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as causas e quais são os tratamentos eficazes para a terrível celulite, com o pessoal da Renovar Estética Avançada. E mais, tem uma entrevista especial com o pessoal da ProSense, uma clínica de fisioterapia neurológica intensiva, com expertise em tratamentos para a recuperação de pacientes com AVC e outras alterações neurológicas. Você irá conferir também uma reportagem sobre oratória. Além das dicas para melhorar sua vida pessoal e profissional. Fique conosco! Música O Acidente Vascular Cerebral, o AVC, é uma das doenças que mais mata no mundo. E aqui em Belo Horizonte, existe uma clínica de reabilitação neurológica, a ProSense. E eu vou mostrar tudo o que eles fazem para adultos, crianças com tratamentos neurológicos. Vamos assistir comigo? Música Estou agora com a doutora Michele Coutinho, que vai nos contar tudo sobre a ProSense. Bom dia, Michele! Bom dia, Melissa! Tudo bem? Conta um pouquinho para a gente, como começou a ProSense? A ProSense existe há 10 anos no mercado de fisioterapia neurológica, neurofuncional. Nós atendemos especificamente pacientes que tiveram alguma alteração neurológica, pacientes pós-AVE, lesão medular, alterações que geram problema e alterações motoras importantes. E atendemos crianças também com paralisia cerebral, síndrome de Down e outras comorbidades. Todo o trabalho é voltado para que o paciente tenha uma resposta acelerada do que a gente espera de uma reprogramação neurofuncional, ou seja, para que o paciente recupere de uma maneira mais rápida possível. Então, a ProSense, a gente pode falar que é uma clínica de reabilitação, certo? Isso! Uma clínica de reabilitação neurológica, em que a gente utiliza os recursos mais modernos e eficientes para tratar o paciente de forma acelerada. Vocês atendem também muito casos de AVC, não é isso? Sim! A gente atende muitos casos de AVC. O acidente vascular é uma doença que vem crescendo muito ao longo dos anos, né? E é uma doença que mais causa comorbidade, ou seja, alterações motoras desses pacientes que se recuperam, né? Que sobrevivem a esse acidente vascular. E aí os pacientes nos procuram para que a gente consiga realmente recuperar os movimentos que foram perdidos e dessa forma eles consigam se recuperar, ter retorno à sua vida habitual, enfim, e às suas atividades laborais. Agora, doutora Michelle, eu acho muito interessante o processo que a ProSense oferta no mercado. Porque a clínica é de reabilitação, mas você já me comentou há um tempo que vocês têm um plano diferenciado de atendimento, não é isso? Sim, isso mesmo. Todo paciente que nos procura, ou a família nos procura, O paciente passa por um processo de avaliação muito criterioso com a equipe de fisioterapia neurofuncional e a gente traz objetivos específicos para cada paciente, né? Então é um trabalho extremamente individualizado, a gente envolve a família em todo o processo que a gente faz aqui. É um trabalho que exige muita dedicação do paciente e da família como um todo. E aí a gente, dentro daquele plano de tratamento para aquele paciente, a gente procura fazer com que os recursos mais modernos e eficazes a gente consiga utilizar naquele tratamento para que realmente o paciente tenha uma resposta visível, né? Não é um tratamento que, ao dia que o paciente conseguir fazer alguma coisa, né? A gente tem metas a cumprir com o tratamento e realmente a gente consegue cumprir as metas dentro daquilo que é possível do paciente. A gente respeita a gravidade de cada quadro e a gente precisa sentir que o paciente está evoluindo e é o que acontece aqui. Isso é mais interessante porque é um diferencial, esse atendimento dinâmico. São quantas semanas, mais ou menos, assim, um paciente, uma lesão menor? Olha, a gente, na verdade, isso é uma coisa muito individual, né? A gente tem vários tipos de tratamento aqui na clínica. Tem protocolos de tratamento de fisioterapia neurofuncional específico dentro de cada quadro e tem tratamentos de fisioterapia intensiva. Então, como a gente atende muita gente fora do estado de Minas Gerais, a gente faz protocolos de quatro semanas de reabilitação intensiva, três horas de tratamento por dia. Então, o paciente vem para a clínica, ele passa por um processo intenso de fisioterapia neurofuncional. Associado a isso, a gente tem outros trabalhos como a acupuntura neurofuncional, um trabalho de estimulação transcraniana e outras técnicas específicas para que a gente consiga acelerar a resposta do paciente. Então, é um conjunto de atendimento aí, de dedicação, né, doutora? Sim, exatamente. A gente faz parte de uma equipe multiprofissional para que a gente consiga potencializar o resultado que o paciente pode ter aqui na clínica. Agora, qual seria o grande diferencial entre esses tratamentos que a APROCENSE oferece? Um dos grandes diferenciais, a gente tem muitos recursos aqui modernos. Um dos recursos mais modernos que a gente tem aqui na clínica hoje é a estimulação transcraniana, que é um equipamento que veio da Alemanha. Ele é o único equipamento aprovado pela Anvisa hoje. Então, é um equipamento muito moderno, capaz de a gente estimular a parte neurológica do paciente. Ou seja, são eletrodos que a gente coloca sobre, eu faço um apanhamento cerebral do paciente na área que a gente quer tratar. Então, a gente escolhe uma área específica, a gente coloca o eletrodo. É um tratamento completamente indolor, o paciente não sente nada. Eu ia te perguntar se realmente doía ou não. O paciente não tem nada, não é nada invasivo, não é um tratamento invasivo. E a gente faz protocolos de 10 a 20 sessões associado ao tratamento que a gente tem aqui na clínica. E isso faz com que o paciente abra uma janela, que a gente chama de plasticidade neural, fazendo com que a gente consiga conectar e aumentar a plasticidade do paciente dentro daquela função específica que a gente trabalha. Então, a gente trabalha diretamente a atividade neuronal do paciente associada à fisioterapia neurofuncional. Conta pra gente agora, doutor. Onde vocês ficam localizados para o nosso telespectador que estiver em casa com algum problema, possa estar entrando em contato? Olha, a gente... Vocês podem fazer uma visita ao site, né? Que é procenso.com.br. E a gente fica na Avenida Francisco Salles, número 1499, no sexto andar. Então, provavelmente vocês vão deixar o contato. É só entrar em contato. A nossa equipe entra em contato com o paciente e a gente marca todo o processo de avaliação. E, doutora, você estava nos contando aqui que não atende só o estado de Minas Gerais. Esses atendimentos fora também, como que é feito? Então, como a ProSense virou uma empresa de referência em reabilitação neurofuncional, o paciente entra no site, preenche um cadastro, ou então liga diretamente com o telefone aqui da clínica. A gente entra em contato com o paciente para entender um pouquinho a história, avaliar todos os exames que o paciente tem, exames de imagem, enfim, tudo. Laudos médicos. E a gente conversa com a família sobre qual é a intenção do tratamento, né? E aí a gente aplica os protocolos de atendimento, de processo de reabilitação intensiva, e a gente vai agendando ao longo do ano quantas vezes por ano o paciente frequenta a clínica. Então, geralmente esse tratamento é feito a cada três meses. O paciente vem, fica um mês, volta para casa com todo o material de treinamento em casa e retorna depois de três meses para continuar o processo. Super interessante. Agora você ressalta muito a importância da família estar em conjunto ao tratamento. O que você pode nos contar um pouquinho sobre isso? É benéfico? É realmente muito importante? É. Tem um trabalho muito interessante que a gente faz aqui com crianças, né? Que tem paralisia cerebral, tem síndrome de Down. Então, independente de qual patologia, a família precisa de estar inserida em todo o processo, né? E a gente faz uma entrevista com a família, entende quais são os gostos da criança, qual que é o hábito de vida daquela família. E a gente, ao longo do processo de tratamento, a gente tenta criar uma rotina para a criança e também para o paciente adulto, para que a gente garanta que o tratamento vai além do ambiente clínico, né? Então, a gente tem que garantir que ao longo de uma rotina, o paciente execute e estimule neurologicamente aquilo que a gente espera para dar continuidade ao tratamento. Isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer imensamente, viu, doutora, a sua participação, estar trazendo um pouquinho de mais Saber Viver aí para a gente. Obrigada. É isso aí, pessoal. E daqui a pouquinho vocês acompanham uma outra matéria super especial aqui no Saber Viver. Nós vamos para um breve intervalo comercial e você continue conosco, porque ainda tem tratamentos para celulite, uma reportagem especial sobre oratória e muito mais com os nossos colunistas. Não saia daí! Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Costa. Oferecimento Oculare, hospital de oftalmologia e Stopcar Brasil. Proteção veicular como você nunca viu. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-la. Venha você para a Carlota Plus Size. Existem dias em que tudo o que você precisa é de tempo para viver seus momentos. Com tanta coisa para resolver, você não precisa gastar seu tempo se preocupando com seu veículo. A Stopcar Brasil te oferece os melhores benefícios. São tantos que não dá para contar em 30 segundos. Acesse agora stopcarbrasil.com.br e vem descobrir como é viver sem se preocupar com a sua proteção veicular. Stopcar Brasil. Tudo o que você precisa para viver a sua vida ao máximo. Proteção veicular como você nunca viu. Quando a gente acha que já viu de tudo na vida, tem sempre um novo motivo para a gente cuidar bem dos nossos olhos. Oculare Hospital de Oftalmologia. Sua visão em boas mãos. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Oculare Hospital de Oftalmologia. Stopcar Brasil. Proteção veicular como você nunca viu. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Mas agora eu te pergunto, você tem vergonha de falar em público? Algum problema para se expressar num trabalho escolar ou em um trabalho empresarial? Acompanhe essa reportagem com o Paulo Filipe da Tagarela School. Olá, Melissa. Bom dia para você. Eu estou aqui com o Paulo Filipe, diretor da Tagarela School. Ele vai conversar com a gente sobre oratória. São técnicas para que as pessoas consigam falar melhor em público. Tem gente que tem muito medo de falar em público até chegar a suar as mãos, não é mesmo? Bom dia, Paulo. Começa contando para a gente por que as pessoas têm tanto medo de falar em público numa plateia, por menor que seja. Bom dia, Andresa. Esse medo, ele vem de uma questão que é fundamental, que é a opinião alheia. As pessoas começam a imaginar coisas ruins. O que as pessoas vão pensar do que eu estou falando? E aí aquilo começa a travar. Porque ao invés da pessoa conseguir filtrar o que ela vai falar, ela começa a processar coisas ruins. E consequentemente ela vai travar. Então a primeira questão que ela precisa entender é, se ela está com a palavra, ela tem autoridade para falar. É passar a confiar mais. Porque a comunicação vai trazer ótimos resultados para ela. Então conta para a gente como que a oratória, as técnicas de oratória podem ajudar uma pessoa, assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A oratória, ela traz técnicas de comunicação. Eu gosto de deixar bem claro, porque algumas pessoas associam a oratória a curso de palestrante. Não necessariamente. É um curso de comunicação. Serve tanto para uma conversa tete-a-tete, igual essa que nós estamos tendo, como para uma palestra. Então são técnicas que irão ajudar as pessoas com a questão corporal, vocal e do conteúdo. Que ela vai saber o que falar, a hora de falar e como falar. Então a junção dessas três variáveis, corpo, voz e conteúdo, vai trazer muito mais segurança quando ela precisar falar. E quais são, assim, os pontos-chave para que uma pessoa consiga ter uma boa oratória? Tá, primeiro, ela tem que entender o que ela vai falar, com quem ela vai falar. Por quê? Por exemplo, se eu vou conversar com uma pessoa que é de um nível hierárquico maior, eu preciso adequar a minha linguagem. Então o primeiro fato é com quem eu vou falar. Depois, quais expressões eu vou usar na linguística mesmo, na questão das palavras, quais palavras eu vou usar. E como que eu vou controlar o meu corpo. Porque um gesto feito de maneira brusca ou fora de sintonia com a sua fala, traz uma mensagem diferente. Então existe um conjunto de informações, que é o que eu falei anteriormente, corpo, voz e conteúdo, que a pessoa precisa ter sob o seu controle. Ela precisa ter a noção do que fazer. E não é chegar e falar de qualquer jeito. Quando ela fala de qualquer jeito, a tendência de dar errado é muito grande. Então quanto mais planejar, melhor para ela. Então conta para a gente, aproveita, conta para a gente sobre os cursos oferecidos na Tagarela School. A Tagarela tem quatro anos de atuação. Nós já formamos mais de 1.500 pessoas no curso de oratória. Então foram pessoas que na primeira apresentação praticamente choravam. E saíram de lá falando, conseguindo falar. Isso vale muito a pena. Porque eu mostro para elas que não é impossível. Que elas conseguem. É claro que eu sou uma ferramenta. Quem vai fazer a transformação é ela. Ela tem que colocar na cabeça que ela precisa da comunicação e que ela pode. Então a Tagarela tem curso de oratória, oratória empresarial, oratória jurídica e curso nas áreas de comunicação em geral. Por exemplo, redação, web write, que é a parte de escrita para marketing digital. Então essa parte de comunicação, seja ela falada ou escrita, nós trabalhamos há quatro anos aqui em Belo Horizonte. Muito obrigada, Paulo. E eu aproveito aqui para deixar um convite para vocês para conhecerem a Tagarela School e os cursos oferecidos na Tagarela. E para deixar esse medo de falar em público para trás, né? É com você, Melissa. Falar em público é mesmo muito difícil. Mas com essas dicas aí da Tagarela School, com certeza a gente consegue. Fique agora com a colunista Márcia Machado te ensinando um pouquinho de como empreender. Bom dia, Márcia. Olá. Na semana passada, nós falamos sobre a força das redes sociais para impulsionar o seu negócio. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da história da loja colaborativa do Grupo Amor de Mãe, que é a primeira loja colaborativa materna do Brasil. O projeto de empreendedoras do Grupo Amor de Mãe surgiu através de uma enquete que eu fiz com as mães no grupo, que eu queria saber o que as mães faziam da vida. E eu descobri 1.200 empreendedoras dentro do grupo. Empreendedoras de todos os tipos, gente que fazia doce, salgado, laço, gente que prestava algum tipo de serviço. E eu resolvi começar a fazer encontros para que essas mães pudessem conhecer umas às outras e pudessem consumir umas das outras, mas principalmente indicar umas às outras. Por quê? Porque quando eu consumo de você, eu vou consumir de você uma, duas ou três vezes. Mas quando eu conheço o seu trabalho e quero indicar você, eu posso indicar você as diversas vezes por dia, por semana. Então eu comecei fazendo encontros mensais com essas mães. E a gente começou com 22 mães um ano atrás. E o nosso último encontro tinha 176 mães falando dos seus negócios. A partir desses encontros, a gente recebeu um convite de um shopping da capital para que a gente fizesse uma feira de empreendedoras. Nós íamos ser tema da campanha do shopping para o Dia das Mães. O tema da campanha seria No Dia das Mães, compre de uma mãe. E a gente montou essa feira dentro do shopping para vender para os clientes do shopping. E a feira deu tanto resultado, deu tanta repercussão de público, de mídia, que o shopping nos convidou a ocupar um espaço permanente dentro do shopping. Então hoje a gente tem 50 mães vendendo seus produtos e oferecendo seus serviços na primeira loja colaborativa materna do Brasil. Tudo isso aconteceu através da rede. Tudo isso aconteceu através do grupo Amor de Mãe. Todas essas mães se conheceram, conheceram o trabalho umas das outras, através dessa conexão que o grupo proporcionou. Então eu sugiro que todas vocês procurem redes, procurem grupos de empresárias, grupos de empreendedoras, mulheres que se reúnem, para que vocês possam juntas impulsionar os negócios umas das outras. O que mais me encantou nesse projeto de empreendedoras do grupo de mães foi o quanto elas se profissionalizaram para estar dentro do shopping. Então a gente tinha muita mãe no grupo que não emitia nota, que não aceitava cartão, que não tinha Instagram, que não tinha cartão de visita. E a partir do momento que elas estavam vendendo para os clientes do shopping, elas precisavam ter tudo isso. Então muitas mães que não emitiam nota, procuravam contador, foram profissionalizar a sua empresa e fez com que elas se tornassem realmente empreendedoras mais profissionais e mais preparadas para estar no mercado. Na próxima semana eu vou dar mais dicas como você pode impulsionar o seu negócio. Até mais! Muito obrigada, Márcia. Realmente empreender não é fácil, mas com as suas dicas fica sempre mais fácil. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta falaremos sobre as celulites. Sabiam que existe tratamento? É rapidinho, eu volto logo. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size nós decidimos rompê-la. Venha você para a Carlota Plus Size! Existem dias em que tudo o que você precisa é de tempo para viver seus momentos. Com tanta coisa para resolver, você não precisa gastar seu tempo se preocupando com seu veículo. A Stop Car Brasil te oferece os melhores benefícios. São tantos que não dá para contar em 30 segundos. Acesse agora stopcarbrasil.com.br e vem descobrir como é viver sem se preocupar com a sua proteção veicular. Stop Car Brasil. Tudo o que você precisa para viver a sua vida ao máximo. Proteção veicular como você nunca viu. Quando a gente acha que já viu de tudo na vida, tem sempre um novo motivo para a gente cuidar bem dos nossos olhos. Ocular e Hospital de Oftomologia. Sua visão em boas mãos. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Oculari, Hospital de Oftomologia e Stop Car Brasil. Proteção veicular como você nunca viu. Estamos de volta com o programa Saber Viver. E para você que tem um filho ou sonha na carreira de modelo, acompanhe essas dicas da nossa colunista Taciana. Bom dia, querida. Bom dia, gente. Como todos sabem, estamos vindo aí de uma série de vídeos da nossa coluna falando sobre a carreira artística, sobre como ser modelo e manequim, sobre não cair em algumas enrascadas que tem por aí. Eu vou falar agora sobre o mercado. Como se encontra o mercado agora para a gente? O Brasil tem passado pela sua pior crise dos últimos tempos. E com isso, todas as áreas realmente tiveram uma caída. Mas isso que a gente fez foi reinventar. Nós estamos hoje fazendo um trabalho de trazer novamente esse cliente de volta para que ele conheça o diferencial de uma contratação feita via agência de modelos, com todas as autorizações de imagem acenada, com toda a documentação regularizada, se menor de idade, com todas as autorizações desuizado de menores. Estão fazendo esse trabalho. As empresas conseguem ver o diferencial. Principalmente com relação a hoje a facilidade da rede social. É claro que esse vai ser um assunto para outro vídeo. Como todos sabem da top, e quem não sabe, que fique sabendo que nós não somos a favor de rede social, principalmente infantil. Nós achamos perigoso. Mas hoje em dia não tem como a gente lutar contra isso, porque, de fato, 90% das pessoas têm. Então, se você tenha, quer ter, tenha, sem problema nenhum. Mas tenha com qualidade, tenha com sabedoria e, principalmente, com segurança. Rede social não é brincadeira. E você precisa saber a forma correta de você agenciar o seu filho e de você mostrar a imagem dele. Então, o mercado não está legal, mas ele vai melhorar. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Estamos trazendo de volta o nosso cliente, mostrando para ele a qualidade. Então, hoje os cachês têm sido pagos com muita permuta, os cachês estão baixos, mas o mercado todo está desse jeito. O Brasil inteiro está assim. A nossa ideia é que isso mude, e mude o mais rápido possível. Então, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. E a gente volta com mais vídeos esclarecedores. Deixe a sua pergunta. Um abraço. Tchau, tchau. É sempre bom ficar atento mesmo quando desejamos ingressar em alguma carreira, não é mesmo, pessoal? Agora você acompanha uma matéria que eu mesma fiz na Renovar Estética Avançada para falarmos sobre os tratamentos das terríveis celulines. Hoje eu vim visitar uma clínica de estética super conceituada no mercado mineiro, a Renovar. E vamos conversar um pouquinho sobre os tratamentos para celulite. Bom dia, Janaína. Janaína, conta um pouquinho para a gente a história da Renovar. Bom dia, Melissa. A clínica Renovar surgiu no ano de 2017, foi saindo dos planos, e a gente conseguiu fazer com que saísse dos planos a clínica e inaugurasse no ano de 2019. E aí a clínica hoje vem com um perfil de profissionais multidisciplinar, uma equipe bem completa, que a gente vai estar atuando em várias terapias. E aí a gente vai tratando e auxiliando a população aí com vários recursos terapêuticos. E eu estou aqui curiosa exatamente para isso. Você me contou que a clínica atende com vários profissionais. Falando agora da celulite, que é a pauta que todos nós queremos aí para o verão agora chegando. Conta um pouquinho para a gente o que é a celulite. Melissa, é verdade. Começa o verão, falta poucos dias para iniciar o verão. E aí as mulheres começam a ficar com essa polêmica. Como tratar uma patologia tão difícil em pouco tempo? A celulite é uma definição que a gente define uma situação da pele de uma forma ondulada, de forma de uma casca de laranja, que deixa as mulheres bem assim perturbadas. A gente fica totalmente, porque você vai botar um biquíni, um shortinho, fica lá aparecendo. Verdade. Ela fica localizada em algumas regiões mais aparentes, como coxa, glúteo e abdômen. E aí tem algumas características que vão exacerbar alguns fatores. A celulite é causada em multifatores e aí vai ocasionar a exacerbação da aparência da celulite. Explica um pouquinho para a gente. Seriam graus avançados? Sim. A partir dos graus, a gente existe grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador, Janaína, qual é a diferença entre eles. Vamos sim. Como que acontece, né? As pessoas falam a celulite. O grau 1 da celulite, ela acontece devidamente a um aumento da hipertrofia do tecido, né? Um acúmulo de gordura naquela região. A partir desse momento, desse acúmulo de gordura, começa uma estagnação do sistema linfático, que acaba fazendo com que o tecido fique com mais retenção de líquido, né? E aí, fazendo com que essa situação de gordura e edema fique persistindo, a gente começa a ter umas fases 2, que começa que as travas de colágeno, né? Começa a puxar um pouco a superfície da epiderme, dando aquelas ondulações mais visíveis, sem ter nenhum tipo de contração. Aí, o grau 3, ele começa a ter o quê? Nódulos fibróticos, né? Então, fica com aparência um pouco mais terríveis daqueles furinhos. Não fica um furinho aqui, um furinho ali. Fica aqueles nódulos bem onduladosinhos e que dá aquela casca de laranja um pouco mais aparente. E aí, indo para o grau 4, é onde tem a fase de dor, uma fase fibrótica, uma fase que, às vezes, a sensibilidade daquela região fica um pouco alterada. É uma fase um pouco irreversível. E quais são os tratamentos que você nos indica, então? Aí, fazendo a fase, vamos supor que o paciente está numa fase 1, 2, uma fase inflamatória, uma fase que está uma hipertrofia do tecido bem gordinho ali de gordura, né? A gente começa com os recursos que vão fazer uma lipólise, uma quebra daquela gordura. Como a gente iniciou falando, tudo começa com acúmulo de gordura naquele local. Então, a gente começa a fazer recursos que vai fazer a lipólise, né? Uma outra cavitação, uma parede de eletrolipólise, são a carboxterapia. Então, tem conjuntos terapêuticos que vão auxiliar essa eliminação. Isso sempre associando à nutrição, né? É muito importante a gente associar o nosso paciente a uma avaliação nutricional, que aqui a gente já tem essa equipe, para fazer essa perda de gordura localizada mais rápido. Então, o paciente pode chegar aqui na Renovar, que vocês estão preparados para trabalhar todos esses graus de celulite? Estamos preparados e podem ter certeza que os profissionais são todos alinhados, todos sabendo da fisiopatologia correta da celulite, né? E o que acontece? As pessoas vêm com uma queixa, mas eu trato, trato, trato e não consigo o resultado, Melissa. Então, assim, primeiramente, sabendo em que se encontra essa fase, pode deixar em nossas mãos que aqui vai ter uma equipe completa. E a partir disso, a gente vai fazer com que tenha uma conduta terapêutica exata para aquele paciente. Então, assim, venha tratar com a gente, estamos à disposição. A equipe aqui está esperando todos vocês. O nosso programa chega ao fim, mas você continue conosco através das nossas redes sociais, pelo canal do YouTube e mande sugestões de reportagem através do nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais Saber Viver e, claro, eu conto com a sua companhia. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri